Hoje, agora, nesse momento que você está nesse vídeo, eu vou te ensinar uma receita que muitos dizem ser milagrosa ou que muitos dizem ser mágica. E realmente, quando a gente lê em todos os grupos de mulheres espalhadas pelo mundo sobre o resultado desse creme caseiro, a gente fica assustado. Porque lá a gente vê foto de antes e depois, e foto de uma hora, uma hora de aplicar a receita, a gente vê que as manchas clareiam, a pele fica esticadinha, aqueles efeitos de expressão, parece que desaparece tudo. Essa receita é muito famosa no mundo inteiro, inclusive eu quero trazer ela para você aqui, mas um pouquinho melhor. A gente vai conseguir melhorar a potência dela, melhorar a segurança dela e melhorar a durabilidade. Porque o Renatão, como farmacêutico, pega as melhores receitas do mundo, cria as melhores receitas do mundo para trazer para vocês. Então a gente sempre estuda as melhores receitas, a gente vê as possibilidades de melhorar, de tornar mais prático e fácil para trazer aqui. Você que não me conhece, eu sou mestre em medicina naturalista, especialista em nutriendocrinologia e também sou farmacêutico. Então eu já desenvolvi milhares de fórmulas para pele, para unha, para cabelo, para o processo de emagrecimento, que são os maiores sucessos hoje no mundo. Mas para vocês aqui, eu procuro trazer o que há de mais natural, o que há de mais novo e prático para você fazer. E hoje, nada mais, nada menos, a gente vai falar do açafrão, tá? E eles estão estudando cada vez mais o açafrão da terra. Por que eles estão estudando cada vez mais o açafrão da terra? Porque eles descobriram que a curcumina, que é um princípio ativo que tem no açafrão, é muito poderoso para o nosso corpo. Inclusive o processo de ação dele anti-inflamatório está crescendo cada vez mais. E antes, as pessoas tinham um pouco de medo e falavam assim, mas será que o açafrão não vai fazer mal para os meus rins? Será que o açafrão não vai fazer mal para o meu estômago? E agora, é impressionante. Os estudos estão mostrando que ele tem até uma ação calmante, uma ação anti-inflamatória geral no seu corpo, inclusive no estômago, inclusive no seu intestino, fígado e muito mais. Você que me acompanha aqui no canal, você vai saber disso cada vez mais. Mas uma grande tecnologia tem sido aplicada no açafrão para a parte de cosméticos. E é só esperar um pouquinho, tá? Nós estamos desenvolvendo produtos de altíssima tecnologia com o princípio ativo da curcumina. E essa receita de hoje aqui, por que ela vai te ajudar muito? Principalmente para aquelas pessoas que têm muitas manchas na pele, aquele tanto de melasma, sabe? Que não desaparece de jeito nenhum. Aquelas rugas bem fortes mesmo, aquelas marcas de expressão que mostram que a sua pele perdeu o processo de preenchimento, perdeu a força. Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Por que a curcumina vai ser tão eficaz para esse tipo de pessoas, tá? Por que ela vai ser tão eficaz? Porque todos esses sintomas que eu falei aqui, eles são resultados de um processo inflamatório na sua pele. As manchas podem ser causadas por uma série de fatores, né? Como o sol, como a parte de poluição, como a parte de hormônio, tá? E também como a parte inflamatória da pele, também causada por todos esses danos. Se o seu caso for exatamente desse jeito, essa receita, você vai falar que ela é milagrosa mesmo. Tem gente que faz e chora, fala Obrigada, obrigada, ela mudou a minha vida, tá? Porque realmente, eu precisava ter tomado água antes de começar o vídeo e não tomei. E agora eu tô com a garganta seca aqui. Mas depois do vídeo eu tomo. O mais importante é o vídeo. Então, essas pessoas vão falar assim, ó, resultado incrível, tá? Outras pessoas que vão ter um resultado maravilhoso é quem tiver um coração bom pra ajudar outras pessoas e deixar o like aqui. Compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, tá? Possíveis. Quando você compartilha, você salva uma vida. Esse canal tem salvado vidas. Todos os dias a gente recebe aqui depoimentos de pessoas que perderam peso, que deixaram medicamentos, que o médico deu alta, falou Você recuperou, você tá bem, você mudou. Gente, isso não tem preço. Quando você compartilha aqui, você salva muitas vidas. Então, por favor, deixe seu like aqui e compartilhe esse vídeo pra você ajudar muitas vidas. Vamos lá como que a gente faz o processo de aplicação desse creme aqui, dessa máscara, tá? Na verdade, de açafrão. Você vai precisar de separar aí um pouquinho de leite, tá? Eu não consumo leite de vaca. Um outro dia eu vou fazer um vídeo aqui explicando pra você, tá? Eu não consumo no meu dia a dia, dentro da minha casa, não tem leite de vaca, tá? A gente evita. E num outro vídeo eu explico o porquê. Mas o leite, ele tem uma propriedade pra pele que é muito boa, tá? Ele consegue regular o pH da sua pele. E ele tem uma capacidade... O leite, ele possui alguns tipos de proteínas, tá? Que fazem muito bem pra sua pele. E ele consegue levar o ativo da curcumina a ter um processo de ação mais eficaz. Então, você vai separar 15 ml de leite, tá? 15 ml de leite e uma colher de sopa de açafrão. Doutor, só, só isso. Essa máscara. Só isso. E eu vou te explicar como usar e se ela vai funcionar ou não em você, tá? Então, você vai pegar uma tigela. Você vai colocar aproximadamente 15, 20 ml de água. E uma colher de sopa de açafrão da terra. Vai um grande recado aqui, tá? Doutor, fiz. Minha pele ficou amarela. Eu fiquei amarelada. Muitos produtos que você compra tem uma quantidade de corante mesmo muito grande. E isso pode acontecer, tá? Não vai fazer mal, não vai acontecer nada. Mas não vai ter tanto efeito como a cúrcuma pura, tá? Se você plantar açafrão na sua casa, aí você vai ter o puro, tá? Ele também pode gerar uma pequena pigmentação na sua pele, mas também sai. O açafrão na sua casa é fácil de plantar e aí você vai ralar, tá? Aproximadamente a quantidade de uma colher de sopa. Gente, é incrível o que ele faz na sua pele, tá? O da sua casa não tem erro. E aí, o que você vai fazer? Você vai bater bem, tá? Você vai mexer bem até esse moussezinho aí ficar totalmente amarelado, tá? Você vai separar isso aí. E o que você vai fazer? Você vai lavar o seu rosto. Lembrando, ou você vai usar pouquíssimo sabonete, você vai diluir o seu sabonete. Lavar o rosto com sabão, lavar o rosto com sabonete não é bom. É um veneno pra sua pele. Porque você mata as bactérias boas que a sua pele tem. Quando você começa a matar essas bactérias boas da sua pele, o pH dela começa a ficar alterado. E aí, seu envelhecimento vira um turbo. Aí, o seu processo de envelhecimento acelera. E não adianta chorar. Você matou as bactérias boas que tinha lá. Então, como que lava? Você dilui o sabão. E depois que você diluiu o sabão, você vai passar em movimentos circulares suaves. Nada de esfregar muito na sua pele, tá? E você vai deixar o sabonete ali agir aproximadamente 2 minutos. Que é o tempo de limpeza. E aí, você vai lavar o seu rosto com água fria. Pra questão dos poros, tá? Água fria. Depois, o que você vai fazer? Você vai aplicar no seu rosto essa máscara. Pode ser de pincel. Pode ser com qualquer coisa que você achar mais fácil. Porém, todavia, a gente sempre põe aqui como cautela. Faça um teste antes. Então, pegue uma região pequena, tá? Do seu rosto. E deixe ali por 15 minutos. Você vai pegar uma região pequena e testar por 15 minutos. Na literatura, não tem casos, tá? Que passou o açafrão na terra e deu um processo assim, é inflamatório. Mas, sempre é bom. Então, o que você vai fazer? Aplicar assim e ver. Vocês vão deixar o like? Não vou terminar de ensinar a receita, não. Não vou terminar de ensinar essa receita tão maravilhosa. que o Renatão vem aqui três vezes por dia trazer coisa nova pra vocês. Ensinar coisa de tireoide, intestino, emagrecimento, dor de cabeça, pressão alta, diabetes, depressão, ansiedade, remédio. Tanta coisa que a gente traz pra pele. Olha, autoestima. Quanto de dinheiro que o Renatão faz você economizar se você seguir as dicas dele aqui. Eu venho três vezes por dia. Tem dia que eu fico uma hora aqui e você não vai deixar um like pra que outras pessoas possam ver esse vídeo, conhecer o nosso canal. E a gente resgatar tanta vida junto. Quantas vidas a gente poderia resgatar junto se você estivesse junto comigo. Então, seu like é muito importante. Ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Você tá aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vindo. Me fala aqui de onde você tá falando. Eu sempre gosto de ler. É sempre bom. E você que tá aqui comigo há mais tempo, não esqueça de deixar o seu depoimento. Você é parte dessa família. Porque você é parte desse movimento que ajuda milhares de pessoas, tá? Aliás, deixa eu... Eu sempre dou alguma coisa de graça pra vocês e compartilho algo, né? Você que precisa de emagrecer, desinchar, seu cabelo tá caindo. Aliás, você não tá nada bem e você não sabe mais o que faz. Calma. Eu tenho um presente, um convite pra você agora, tá? É de graça. Mas, você tá me assistindo agora, dia 26 de agosto, 5h30 da tarde. Eu tô ao vivo com você agora aqui. Mas esse vídeo vai ficar e outras pessoas também vão ver esse vídeo depois. Mas agora, tá? E talvez depois a nossa lista vai estar ativa também. Mas agora eu tô te convidando pra minha lista VIP. O que que é isso? Gente, eu tenho mais... Eu tenho aproximadamente 4 milhões de seguidores. Eu não consigo mandar minhas receitas pra todo mundo. Eu não consigo conversar com todo mundo, que é muita gente. Então, eu criei a minha lista VIP e nela eu presenteio vocês. Eu dou receitas de graça. Eu faço movimento, protocolo. Quando a gente lança a mentoria, a lista VIP tem um preço especial. Suplementos, produtos pra pele, tá? Tudo com preço especial. A gente avisa quando tem live, quando tem alguma coisa nova. Então, eu quero te convidar agora pra participar da minha lista VIP. Inclusive, na outra semana, nós vamos começar o acelerador metabólico, tá? O nosso programa de acelerador metabólico já mudou milhares de vidas, tá? De pacientes, de alunas, de pessoas espalhadas no mundo que tinha aquele metabolismo lento, tava ficando cansada, o cabelo caindo, a menopausa tomando conta, os hormônios despencados, tá? Começaram a fazer o programa de aceleração metabólica e o metabolismo voltou a funcionar e essa pessoa voltou a viver. E eu quero convidar você pra participar desse evento que vai ser na próxima semana. É gratuito, tá? É gratuito. Como que você se inscreve? Depois dessa live, desse vídeo, dessa receita, você vai lá no site www.h9lista.com.br Pra ficar mais fácil, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? Para vocês. Então aqui, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um creme nosso, que ainda tem um novo lote, tá? Já, já acaba, rapidinho, não vou nem falar agora. Aqui, que tá fazendo o maior sucesso. Deu até briga ontem no suporte, porque tinha acabado. Ficaram bravos comigo, falaram que o Dr. Renato isso, que o Dr. Renato prometeu. E eu falei, gente, aproveita. Aí eu consegui outro lote aqui. Mas depois eu falo, que se eu falar agora, vira uma bagunça. Mas eu vou deixar aqui abaixo a lista VIP, tá? Pra vocês que estão aqui. Aliás, deve ter alguém aqui que tentou comprar ontem e não conseguiu, né? A minha equipe já entrou em contato já com vocês? Se ela não entrou, pode chamar que eu vou deixar o suporte abaixo aqui, tá? Eu já falei pra garantir o de vocês. Se eu estivesse na lista VIP, não teria esse problema. Tá certo? Então vá lá pra minha lista VIP. Na semana que vem nós vamos tocar junto aí com muita receita e protocolo. Bora lá. Ah, tem gente falando saúde. Tércia Gomes. Obrigado, Tércia. Vamos aqui? Bora lá, então. Então, o que você vai fazer? Você fez essa mistura, certo? Você vai espalhar essa mistura por toda a sua pele. Por toda a sua pele. Testa, tá? Perto dos olhos tem gente que passa e não sente nada. Nunca vi nenhuma reclamação, mas não passa tão próximo dos olhos, tá? Mas teoricamente melhoraria muito a circulação e a parte de olheiras, tá? Por que, mais uma vez, por que a curcumina melhora tanto a pele? Porque ela desinflama. Desinflamando melhora a quantidade de água. Melhorando a quantidade de água, o aspecto de hidratação acontece. Inclusive as pessoas vão te falar no dia seguinte, viu? O que você fez pra pele? O que a sua pele melhorou tanto assim? Um dia eles vão ver muita diferença na sua pele e vão te perguntar o que você fez. Então você vai espalhar bem na sua pele inteira e deixar por 15 minutos, tá? 15 minutos de repouso. O que você vai fazer? Enxaguar bastante com água morna, tá? Vai enxaguando com água morna. Eu não recomendo você lavar com sabonete. Obrigado, querida Adina Rodrigues aí de Portugal. Muito obrigado. Eu não te aconselho, depois que você passar isso, você lavar com sabonete. Pra que durante a noite você consiga absorver melhor. Por que eu gosto dessa receita de noite? Porque de noite, sem o processo de luz, você vai ter uma absorção muito melhor na sua pele, tá? Mas muito melhor mesmo. E um dos efeitos do açafrão que eu gosto muito é porque é como se ele melhorasse o processo de absorção dos tocoferóis, que é da vitamina E, tá? Ele melhora o processo de absorção da vitamina E. Então você vai perceber que a sua pele vai ficar com um brilho mesmo diferente, tá? A sua pele vai dar... Eu vou repetir a receita aqui, tá? Você vai perceber um brilho na sua pele muito diferente. É por causa dele, tá? Da curcumina. Por que a gente põe leite? Pra melhorar o processo de distribuição e o processo de absorção, tá bom? Misture 15ml de leite com uma colher de sopa do açafrão. Você vai misturar bem, tá? Você vai mexer bem. Pode ser de 15 a 20, tá certo? Você vai aplicar no seu rosto e deixar ali de 10 a 20 minutos, tá? 10, 15 minutos você vai sentindo aí e você já enxágua. Eles chamam de bom dia cinderela porque você acorda com o rosto muito bonito. Inclusive quem faz as receitas do Dr. Renato aqui gostam muito e depois começam a usar os nossos produtos, né? Você que não sabe, tem vários produtos, tá? No mercado hoje, vendido em todo mundo, tá? França, Suíça, Europa. É a base de cúrcuma. A base de açafrão. No Brasil tá começando, tá? E vai ter um grande avanço nisso. Nós estamos pesquisando o efeito, tá? Da curcumina na pele. E ninguém vai segurar. É incrível. Por que que ainda não é algo muito forte, tá? No mercado. Porque é algo barato em si, tá? É assim, açafrão. E não precisa de ser a curcumina, curcumina, tá? A cúrcuma mesmo, assim, em geral, ela já ajuda muito. Então não tem um interesse porque você não consegue patentear aquilo que vem na natureza. E as grandes indústrias, elas gostam de ver o que tem na natureza, né? Separar aquilo e criar uma substância parecida que faz a mesma função. Inclusive, a gente desenvolve, tá? Fórmulas com essa finalidade. Mas, o que que eu fiz? Eu criei um produto, tá? 100% produzido pela gente, pela minha farmácia de manipulação. Que é uma fórmula de sucesso já validada no mundo, tá? Validada no mundo. Mas, com outros nomes, né? Com nomes mais caros, tal, e etc. Na nossa farmácia de manipulação, elas são manipuladas por mim. Foi eu com a minha esposa que desenvolvemos essa fórmula, tá? O que que ela faz? Mais ou menos igual a curcumina que eu te expliquei aqui. Mas ela é muito mais potente, muito mais completa. Eu desenvolvi um kit pra você lavar a sua pele todos os dias. Depois que você lava a sua pele, você joga esse creme de nutrientes. Que ele vai servir de alimento pra sua pele. Pro seu colágeno, pra sua elastina. E pra pele ficar bonita, ela precisa de algo que chama ácido hialurônico. Não adianta você pegar um tanto de ácido hialurônico e passar no seu rosto. Não adianta. Você vai melhorar alguns minutos e depois piora. O grande segredo está o que? Na juventude. Que é o que? É você fazer o seu corpo produzir ácido hialurônico de novo. E esse material, esse produto maravilhoso que a gente desenvolveu. Que tá aqui nesse site explicando, tá? Ele tem exatamente todos os nutrientes que a sua pele precisa para produzir colágeno, elastina e ácido hialurônico. Por isso que a gente lava a pele com o nosso sabonete especial e depois a gente usa o nosso creme super hidratante, tá? Com ativos de altíssima tecnologia. Mas de altíssima mesmo. Ele vai fazer o que? Estimular a produção de colágeno, melhorar a flacidez, melhorar a mancha, combate radical livre. O que é radical livre? É o que destrói sua célula de colágeno. É o que causa o processo de envelhecimento, tá? O sabonete que a gente fez vai um zinco muito especial. Regula a parte de oleosidade. Então não deixa a sua pele cheia de óleo e nem a sua pele seca. Deixa a sua pele hidratada. E eu já expliquei. Quando a pele fica hidratada, o nosso processo de envelhecimento reduz muito, tá? Vai vitamina E e vitamina C na forma lipossomada, que é a parte que vai ser absorvida. Então fecha os poros, limpa a sua pele, tá? Nutre e hidrata. Uma pele hidratada, uma pele jovem. Vê a pele, por exemplo, de um bebê. É aquela pele cheinha, lisinha. Por quê? Tá cheia de água. Pega a pele de uma pessoa idosa. É aquela pele ressecada, que já perdeu uma quantidade muito grande de água, tá? Então você que quer cuidar da sua pele, eu tenho algumas unidades ainda de um preço muito especial aqui na descrição, tá? Se você não conseguir aqui, também vai ter o nosso link pra você chamar o suporte. Inclusive eu vou colocar agora o suporte aqui. Só um minutinho. Eu vou colocar o suporte pra você aqui, ó. Deixa eu colocar agora, se você tiver alguma dúvida, tá? Você pode chamar o nosso suporte. Nosso suporte. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Doutor, onde que fica a descrição? Vou mostrar pra vocês, tá? Pode ficar, hein? Pode ficar tranquilos. Feito aqui. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês, ó. Vocês estão me assistindo ao vivo aqui, né? Não é todo mundo que vai conseguir. É muita gente tentando o dia inteiro. Por isso que eu divulgo só no final, tá? Inclusive eu nem gostava, porque dá trabalho demais, tá? Porque o trabalho nosso aqui é muito personalizado. O trabalho nosso, ele é muito, assim, é feito assim à mão, tá? E os nossos produtos são valores que a gente não vende em grande escala. A gente tem um valor muito diferenciado. O preço, o preço de um kit desse aqui seria mais de mil reais e seria barato ainda pela qualidade, tá? Mas como eu tenho muitos seguidores e amo vocês e cuido, eu faço uma produção especial. Então, eu tô fazendo um valor aqui, quase que custo, tá? Você vai ver que é muito barato mesmo pelo que eu vou te oferecer. Então, se eu falar no começo do vídeo, a gente não dá conta de fazer, tá? Então, eu falo só no final, que é para os melhores seguidores e para as pessoas que realmente desejam mudar de vida, né? Então, eu deixo sempre para o final, não falo no começo. Se eu falar no começo, a gente não dá conta de tanto que vende, tá? Então, ó, vocês estão me assistindo aqui, tá? Esse moço aqui sou eu, né? É nesse vídeo que eu tô fazendo agora, ao vivo, ó. Ó aqui. Opa, peraí. Peraí. Aí. Tô aqui. Então, você vai ver a minha fotinha aqui, certo? E você vai ver esse link aqui embaixo, ó. Está aqui, tá? Hoje estavam chamando o nosso suporte e tudo, mas eu já consegui separar uma quantidade para todos vocês, tá? Então, eu acredito que para esses dias aqui eu consiga atender. Outra coisa que é um conselho que eu posso dar, eu não gosto de ficar falando isso que é chato, né? Mas aproveita, tá? Está muito barato. Eu faço isso aqui no final para os meus seguidores mesmo, porque tem muita gente que gosta de consumir os nossos produtos. Que a gente usa, né? E a gente tem uma venda muito personalizada, feito à mão mesmo, sabe? Não é aquela coisa industrial que faz para todo mundo, sabe? Naquela quantidade pequenininha, só pensando no lucro, tá? A gente pensa no produto mesmo, tá? A gente pensa na qualidade. Está perguntando se o óleo... Vai, vou tirar algumas dúvidas. Se o óleo de copaíba clareia manchas na pele. Sim, porque ele tem um poder anti-inflamatório, tá? Mas não são todas as manchas que ele vai clarear. E a parte de óleo essencial funciona, funciona. Mas a gente tem que ter alguns cuidados. Segue a gente aqui que você vai aprender, tá bom? Vou fazer, tem um melasma no rosto. Ajuda muito. Mais alguma dúvida? Vamos lá. Doutor Renato, eu quero, mas estou desempregado. Eu preciso tanto, eu já tenho 60 anos. Te amo, meu filho. Minha querida seguidora, estou te passando a receita aqui. Fica tranquilo, essa receita também vai te ajudar muito. Não só essa, como todas as outras, tá? E eu desejo que Deus te abençoe e que você encontre uma fonte de renda aí. E que você seja próspera e abençoada. Mais alguma dúvida? Para os rins, tem algum chá? Tem. Tem muitos vídeos meus falando sobre essa parte. Assista lá, tá? Que você vai aprender. Mas a primeira coisa, beba muita água. O melasma me deixa muito triste. É muito triste, né? Gente, o que é melasma? Melasma é o seu melanócito inflamado. E aí ele começa a produzir muita melanina no lugar. Gente, vocês que estão aqui no final do vídeo, a gente já dá para ter uma conversa mais íntima, tá? Os grandes problemas de tudo na saúde da gente é o processo inflamatório. E o que causa o processo inflamatório é uma coisa só. É uma coisa só. Toxinas. E inflamação gera doenças. Inflamações geram desequilíbrios, tá? Você tem que desinflamar seu corpo de dentro para fora. Por isso eu convidei vocês para o acelerador metabólico. Lá vocês vão aprender a desintoxicar intestino, tudo, tá? Leite de caixinha? Não. Pega aquele de saquinho. Pega o leite puro, que ele é cheio de proteína, tá? E aí vai ajudar mais ainda a sua pele. Mais alguma dúvida? Ó, detalhe. Quem comprar agora, eu vou dar o livro também de 50 receitas para pele, tá? Vocês estão gostando dessas receitas aqui? Vocês vão ter 50 receitas maravilhosas para a sua pele. Tá bom? Deixa eu ver se está liberado aqui. Tá sim. Mais alguma dúvida? Só isso mesmo? Cadê o like? Compartilharam esse vídeo? Fiquei lindo sem barba. A Sandra está falando. Renatão está sem barba agora. Eu tirei a barba, né? Eles falavam assim, Doutor Renato, eu quero ver sua pele. Está vendo a minha pele aqui? Ó, tem muita gente que não está conseguindo fechar o pedido, tá? Porque tem muita gente tentando o dia inteiro. Por isso que eu falo no final dos vídeos. Pensa se eu falo no começo. Tá? O que você vai fazer? No link da descrição desse vídeo aqui, ó, Se você estiver vendo no computador, você vai ver, sim. Vai ter o chat aqui e vai ter a minha fotinha, ó. Vai abaixando aqui, ó. Que aí você vai ver o suporte, ó. Ah, é verdade. Não está entrando. Espera aí que eu vou arrumar para você agora. Espera aí. Vou arrumar isso agora. Pronto. Pode ir lá, tá? Pode chamar o nosso suporte aqui. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Ó, e eu quero ver o resultado, hein? Façam essa máscara que eu ensinei aqui. E seja grata, viu? Traz o resultado aqui que eu quero conferir com você. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.